Gente, hoje eu vou jogar um lobby que me falaram que ele não é um lobby normal, mas eu não sei porquê, porque eu nunca joguei e eu vou descobrir aqui com vocês. Então, eu já tô aqui no início, gente, eu tive que criar um lobby por algum motivo e ter essas pessoas aqui comigo. Então, eu vou dar start. Gente, eu não faço ideia do que pode ter aqui, mas vamos lá. Será que ele vai levar eu pro outro server? Eu não faço ideia. Gente, eu tô com um pouco de medo. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas vamos lá. Ok, tem uma historinha aqui. Bem-vindo ao lobby do Roblox, né? Eu não entendi o que ele falou, mas eu só vou clicar pra continuar. Ele tá falando aqui alguma coisa, né? Tem que chegar no final e é isso. Eu acho que é isso, gente. E ele basicamente mandou a gente se divertir. Então, gente, bora... Bora lá? Pera... Gente, eu tô com medo. Eu quero sair. O que tá acontecendo, gente? Esse aqui era pra ser o nosso ajudante. Não, o nome dele é Helper. Você sabe o que você criou. Você terá consequências... Eu tô com um pouco de medo, galera. Eu acho que isso aqui vai ser um pouco assustador. Então, vamos lá, né? E ele diz se você sabe o que você tem que fazer. Eu não sei, moço. Mas eu estou com medo. Tá, a gente tem que chegar no final, então. Então, vai começar no fácil. Gente, tá parecendo um lobby normal. Ainda bem que tem umas pessoas aqui comigo pra eu não ficar com medo. Porque eu não gosto de jogar sozinho, tá? Aqui ele tá passando as regras de como passar... Gente, parece um lobby muito normal. Tirando aquele fato do que aconteceu, eu acho que eu já tô imaginando o que vai acontecer. Eu só não quero levar susto, gente. Assim, eu não gosto de levar susto. Eu vou gritar se eu levar susto, então já deixo avisado. E eu espero que eu não tenha nada de susto. Se não tiver nada de susto, tá tranquilo pra mim. É só ir passando aqui de boinha. Gente, é um lobby bem fácil. Se bem que a gente tá no nível fácil. Então, eu tô achando de boa por enquanto. Vamos ver se a gente consegue chegar no final. Eu não sei quantas fases tem. Se eu não me engano, é umas 50, pelo que eu vi na descrição. Mas são bem pequenininhas, ó. A gente já tá na fase 10, quase. Então, vai ser super de boa. Eu tô com medo de morrer e acontecer alguma coisa comigo, de dar algum susto. Então, gente, eu vou tentar o máximo possível. Ah, eu tenho que esperar os outros? É sério? Ok, agora a gente vai pro fácil. Edson, bom trabalho. E você está indo bem, eu acho isso. Boa sorte. Ok, eu não confio nesse carinha aqui, né? Porque ele é meio estranho. Bom, todo mundo chegou, então bora lá. Todo mundo tem que estar unido aqui. Gente, cadê o povo? Vem, galera, não é difícil, não. Bom, tá, eu vou indo na frente, né, gente? Pra gente ver o que vai acontecer aqui, né? Porque eu sou curiosa. E eu não tenho paciência pra esperar o povo, não. Então bora, bora, bora. Bem tranquilinho, bem de boa. Gente, cada vez que eu piso no checkpoint... É um medo diferente. Porque eu não sei o que pode acontecer nesse hobby. Eu simplesmente não sei. Só me falaram que ele não é um hobby normal. Então, se eu estiver achando que é normal, não é normal. Olha aqui, não parece o logo do Roblox, galera? Eu acho que era pra ser, né? Eu acho que era pra ser. Ó, eu tô no nível 16, será que é a cada 10 níveis que ele muda de dificuldade? Não sei, eu tenho dois lá atrás e um menino aqui. São pessoas de verdade, né? Eu acho que sim. Eu já achando que é um robô, sei lá. Ixi, alguém abandonou a gente. Alguém desistiu. Por que será, gente? Será que achou difícil, óbvio? Eu, assim, eu tô achando fácil. Tá, agora a gente vai pra dificuldade normal. Ah, é assim que a gente tá indo pra dificuldade normal. Vamos esperar. Só falta a menininha que tá vindo lá, galera. Ai, meu Deus. Enquanto isso, comenta aí no vídeo o que vocês acham que vai acontecer no final desse jogo, gente. Eu tô com um pouco de medo. Vamos lá. Gente, o menino simplesmente apurando a menina. Por que ficou tudo escuro, galera? Ai, gente, eu não gostei dessa história. Eu tô ficando com um pouquinho de medo. Mas tá tudo bem. Tá só escuro, só anoiteceu. Deve ser pra dificultar um pouco o nosso caminho. Ok, aquela pessoa também desistiu. Só vai ter eu e o menino aqui de guerreiros. Então vamos lá. O bom é que eu acho que ele passa rápido. Então a gente não tem que ficar esperando os outros também. Então bora lá, gente. Inclusive, ele tá na minha frente. Agora eu tô me sentindo competitiva. Eu quero passar dele. Por que, né? Ele apurou a menina. Eu tô com medo de ele me apurar também. Se ele me apurar e eu ficar caindo, eu não vou conseguir passar. Ok, temos uma pontezinha aqui, gente. Tudo bem, tranquilo. Bom, depois do normal, eu acho que já vai ser o nível mais difícil, né? Não, acho que vem o médio ainda. Não lembro. Eu não vi as plaquinhas. Mas o normal eu tô achando fácil. Se eu tô achando estranho, tá escuro, né, galera? Não é muito legal fazer um parkour no escuro? Se bem que tem um jogo que eu gravei que era um lobby no escuro, né? Então é bem parecido. Só que esse aqui é um pouco mais assustador, sabe? Não sei por quê. Eu tô com um pouco de medo, galera. Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. Tomara que no final tenha alguma coisa legal. Que a gente ganhe robux, né? Aquelas. Ai, gente. Ok, já estamos chegando. Ai, esse aqui já é o difícil, não é o médio, não. Que isso, gente? Por que eu tô vermelha? Eu tô vermelha. Eu tô um tomate. Mano. Eu tô com um pouco de medo. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso e eu levei dano. Esse menino tá passando muito rápido. Gente, minha cabeça tá se contorcendo. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Olha, vocês estão vendo meu corpo? Não tá muito certo isso aqui, não, galera. Mas vamos lá, né? Ai, meu Deus. Ok. Eu tô com medo agora do extremamente difícil. Porque se o difícil eu já tô, assim, nesse estado, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer mais pra frente. Eu tô achando um pouco bizarro, não sei. Isso aqui não parece aqueles efeitos, assim, de filme de terror, que fica tudo, tipo, como se tivesse uma câmera gravando. Parece muito, gente. Com as câmeras noturnas. Uma vibe assim. Eu levei dano, gente. Eu não encostei nada. Oxi. Eu tô cada vez mais um tomatinho. E é sobre isso. Ai, caí. Eita, que o menino vai brigar comigo. Calma. Ixi, gente. O checkpoint fica muito pra trás. Espera, menina. Não me deixe aqui sozinha. Não. Tá, calma. Vai dar tudo certo. Ele não pode passar sem eu. Então ele vai ter que me esperar. Aqui a união é obrigatória, né, gente? É obrigatória, senão você não continua o lobby. Mas tá, né? Vamos lá. Eu acho que eu nunca vi um lobby tão bizarrinho desse jeito. Gente, é um pouco assustador. Mas... Tá tudo só do controle, gente. Só tá vermelho. O que tem de demais em ser vermelho? Encontrou seu pescoço. Nada. Gente, cadê o menino? O menino já foi lá pra Narnia. Ok, estou passando aqui. Nossa, eu não tô entendendo mais nada do que eu tô andando aqui. Eu só tô indo. Ah, tá. Cheguei, gente. O menino não me apressa ou não? O que ele falou? Como? Tô indo. Ai, que isso, galera? Eu tô com medo. Não, tá tudo tranquilo ainda. Tá só um pouco turbulento as coisas. Estamos passando por uma turbulência. Bora lá, menino. A gente vai conseguir. Tá, tem que subir aqui. O que é isso, mano? Um fantasma. Ai, gente, eu não tô gostando. Não tô gostando, menino. Menino. Ai, eu caí. Cadê ele? Ok. Ai, meu Deus, galera. O que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você pensa por que eu tô gravando esse jogo? Eu poderia estar gravando um parco dos unicórnios, alguma coisa mais bonitinha. Mas não. Eu fui ser curiosa e resolvi jogar um hobby que eu nem sei o que tinha no final. Ok, chegamos no nível extremo. Eu não quero nem ver. Por favor, que não dê assusto. Que não dê assusto. Não quero levar susto. Moço, vamos. Só vamos. Eu só quero terminar logo isso aqui. Ok. Vamos passar aqui em cima desses negócios. Ai, moço do céu. Eu tô com medo de morrer e ficar pra trás. Eu quero ir com o menino, que eu me sinto mais segura aqui. Vamos lá, menino. Vamos terminar isso aqui logo. Ok. Deu assustinho? Sim, deu assustinho. Mas nada demais. O coração ainda tá intacto. A gente já tá no nível 41. Será que a gente já tá chegando no final? Não sei se eu quero chegar no final ou não. Porque, né? Olha esse vídeo em tudo vermelho. Nossa. Parece cena de filme, não sei. Um negócio bizarro. Vocês teriam coragem de jogar esse hobby aqui? Comentem aí no vídeo. Assim, acho que se for jogar com amigos, é mais tranquilo. Acho que não tem como jogar sozinho. Porque ele sempre manda você ir num lobby com três pessoas, né? Então, acho que é impossível jogar sozinho. O que é isso? Um labirinto? Por que eu levei dano, gente? Do nada eu levo dano. Ai, meu Deus, tá. Aqui. Gente, é meio difícil enxergar aqui as coisas, né? Menino, vem. Que tá tudo muito escuro. Tudo muito bizarro. Tudo estranho. Tá, vamos lá. Tem um buraco aqui. A gente tem que entrar? Acho que tem que, né? Tem. Ok. O que é isso? Olha, apareciam uns dutos, né? Um negócio assim, galera. E agora? Tá. Aqui tá ficando um pouco mais difícil, óbvio. Parece. Ó, gente. Mas não é tão impossível, não. Achei fácil. Aqui, menino. Vem. Não vou deixar ele pra trás. Eita, misericórdia. O que é isso, gente? Ai, que medo. Tem uns barulhos. É um fantasma. Ah, gente. Olha um fantasma bonitinho ali. É uma luz. Não é assustador. Esse jogo não vai me assustar. Eu tô muito tranquila. Eu por dentro morrendo de medo. Não, mas vamos enganar nosso cérebro. Tá tudo bem. Tá tudo escuro, galera. Tá só escuro. Tá me convencendo que tá tudo bem aqui. Não tá muito bem, não. Nossa, é tudo muito vermelho. Eu não tô enxergando nada. Cadê o meu amigo? Menino, você não vai me deixar, pelo amor de Deus. Vem aqui, menino. Ufa. Eu levei um susto. Jurei que ele tinha me abandonado esse cérebro sozinho aqui. Menino, não me abandona, não. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, menino. Vem, vem, vem. Davidson o nome dele. Gente, nome diferente. É pra ir pra cá? Cadê o menino? Gente, aqui, ó. Aqui, menino. Vem, vem. Aqui e aqui. Aí, boa. E agora? Ai, parece uma prisão, né? Eu acho que é uma prisão. Tá, vamos escapar da prisão. Não que não tenha nada de susto. Eu acho que não vai ter nada de susto, né? Senão eu já teria. Ou não, não sei. Tá. Ai, aqui eu tô ficando muito apertado, gente. Tô ficando um pouco claustrofóbica. Ai, segundo, eu não sei nem falar mais. Claustrofóbica. Ai, eu quero sair desse túnel logo, gente. Amor de Deus. Opa, saímos, saímos. 47, 48. Nossa, as fases estão muito longas. Se morrer aqui, vai dar ruim, hein? Porque daí tem que voltar uma eternidade. Bora lá. Vamos pra cá. Vou ir pelo caminho mais seguro, né? Ai, aqui é tipo uma rua. É que tá difícil de identificar onde é que eu tô. Porque parece umas ruínas, uns negócios destruídos. É uma rua destruída aqui. Vem, amigo. Ó o dinossauro. Eu já ia falar dinossauro. É os fantasmas. Gente, tá tendo barulho no fone, mas eu tô ignorando. O que é isso? Por que que ele tá mandando eu voltar pra trás? Por que ele tá mandando... Conexão perdida. Ok, o que que é isso? O que que tá acontecendo, galera? Eu tô com medo. Ah, galera, o que vai acontecer? Sucesso. Sucesso no quê? Ai, eu tô com medo disso aqui. Ué, a gente voltou pro início? Como assim? Gente, a gente vai ter que passar tudo de novo? Oxi. Não, pera. Tá diferente. Gente, não é o mesmo início, não. Tá vendo ali o... O menino caiu. Tá vendo ali, ó? As coisas que o ajudante fala, tá tudo modificado. Tá tipo tudo... Coisa aleatória. Ixi, gente. A gente não tá no início normal, não. Isso aqui é outro OB. Até porque tá subindo de nível ainda. A gente não tá na mesma coisa, não. Olha, ele tá falando em sei lá o quê. Vários números. Parece eu quando derrubo o celular na cara e escrevo um monte de coisa sem querer. Mano, calma. O que que vai acontecer aqui? Ele tá muito doido, gente. Ele tá digitando muita letra, tá? E até onde que a gente vai ter que passar esse OB de novo? Porque eu não quero chegar até o nível 100 de novo, galera. Tá, vamos lá. A gente vai pro fácil de novo. Eu não lembro se era exatamente assim. Ah, ok. Vem, menino. Por que que você não quer vir, menino? Eu tô com medo, gente. Por que que ele não quer vir? Vai. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Gente, coisa bizarra. O que você fez? Você fez isso? O que eu fiz? Agora você vai pagar. Vou pagar pelo quê? Oxê. Conexão terminada. Ai, meu Deus do céu, galera. Isso aqui não me cheira coisa boa. Se eu me assustar, esse jogo me deve robux. Se você deixa o like, o que que tá acontecendo? Por que que minha tela tá preta? Eu tô no jogo ainda? Eu tô no jogo. O menino tá aqui. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Eu jurei que o OB poderia ter algum, sei lá, algum troll, alguma coisa. Mas pelo visto, esse OB é diferente mesmo. O que é isso? Gente, que negócio bem feito. Do nada uma animação. Onde é que eu tô? Todo lugar mandou nada. Ai, meu Deus. Deus, eu morri? Final ruim. Eu sabia que eu ia me assustar em algum momento. Eu sabia. Não vai ter mais nada? Tá, eu ganhei um emblema. Então eu acho que eu terminei. Gente, agora? O que que acontece? Ai, voltei pro negócio. Gente, o que que foi isso? Nossa, eu não tava esperando por isso, não. Deu um sustinho, mas foi só um. Graças a Deus. Não teve mais nada. Gente, nunca mais eu jogo esses OB de curiosidade, hein? Meu Deus do céu. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O link do jogo vai estar em inscrição. Use o meu store code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E se você acha que não tem um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal.